Sim, estou cá com uma situação na qual eu estava ali a insistir em entrar em contato consigo. Retrata-se da minha situação mesmo de saúde. Eu ando doente há quatro anos. E dentre quatro anos que eu estou incomodado, acontece que eu já andei em vários hospitais a nível do município de Luana e que praticamente nunca detectaram o problema que eu tenho. Então, semana passada, eu tive que me concentrar. Tive dois sonhos, consequentemente, ao falecido meu pai. Me dizer que eu tenho que levantar da minha casa para me fazer oração na casa da minha mãe. Então, Deus me conduziu porque eu estou com problemas de paralisia há quatro anos. Com esta situação, já gerei muito. Nunca apuraram o diagnóstico meu. Então, Deus me conduziu na semana passada. Fui passar a noite na casa da minha mãe e pedi para orarmos a favor da nossa casa, inclusive com todos os meus irmãos. Então, fizemos a oração das 22h até 2h da manhã. No dia seguinte, pedi que eu pudesse retroceder até a minha casa. Posto em minha casa, dia seguinte, às 6h da manhã, a minha mãe apareceu junto com um sobrinho meu, que é filho de uma das minhas irmãs que faleceu em 2017. E que também fez praticamente quase 4 anos a caminho de 5 anos. Depois ela faleceu. Apareceu com aquele filho da minha irmã de 10 anos. O menino, assim que eu dou exposta para a minha casa, começou a confessar, dizendo que a avó, quem foi que me deu, quem está fazendo isso no tio, é só eu junto com o meu pai. Eu comi a mamã junto com o papá. Eu é que comi o filho da mana Janete. Este filho da mana Janete que ele está a falar é minha irmã também, o bebê dela. Agora, o meu pai está a pedir novamente que temos que comer o papá. Ele chama meu papá, sendo eu quem lhe crio a partir dos seus 1 ano e 7 meses que a mãe dele perdeu. Então, o meu do começou a confessar tudo isso. Eu disse, papá, isso não são problemas normais. Temos que procurar chamar o pai desta mesma criança. Porque este mesmo jovem, ele levava a vida de burla, que era burlador e já trouxe vários problemas na minha mãe. Porque a minha mãe já foi presa várias vezes quando estava com a minha irmã. A minha mãe é quem foi que lhe tirou preso. Eu, pessoalmente, fui a pessoa que detestou a relação devido ao comportamento do próprio jovem. Mas já sabe, corações de mãe, quando aparecem filhos, filhas a quererem gostar do homem, muitas das vezes eles cobrem. Mas várias vezes ele já burlou cartas de condução. Inclusivemente, chegou de ir na igreja onde ora a minha mãe, burlou o pastore, dizendo que vai arranjar o emprego para o pastore. Eu falava para a mãe e não aceitava. No final, vão acontecer esses problemas. Então, eu não pude deixar esses problemas assim. Contratei a família do jovem. A família do jovem veio. Eu disse, não, isso é o que eu vou falar. O menino é quem confessou essas coisas sozinho. Então, pega o próprio menino, está aqui o vosso filho. Até primeiro liguei para o próprio pai do menino, porque desde 2017 que a minha irmã morreu, que eu vi o próprio jovem no momento do... Por exemplo, a minha irmã morreu hoje. Ela adoeceu quatro anos nas nossas mãos. O dia que a minha irmã morre, depois de dois dias, por exemplo, a minha irmã vai lhe enterrar amanhã. Hoje, assim, o camarada apareceu de noite, volta de 21 horas, apareceu. Logo que nós enterramos, o camarada desapareceu. Só voltamos a ver o camarada em 2018, quando ele me apareceu na farmácia, onde eu trabalhava como técnico de saúde, porque eu sou formado em área de saúde. Eu a pensar que o próprio camarada saiu na casa dos meus pais, foi lhe retirar. Afinal, ele me aparecia de uma forma mística, misteriosa. Só o senhor que lhe vi, com 500 coisas para comprar um relief na farmácia onde eu trabalhava. Só o senhor que lhe viu? E ninguém lhe viu? Ninguém lhe viu, só fui eu, afinal de contas, que eu lhe vi. Afinal de contas, assim, quando o rapaz estava aqui a explicar a situação, foi no domingo da semana passada, ele disse que a criança, quando a mãe dele faleceu, o miúdo só tinha um ano e sete meses, e hoje o rapaz está a contar praticamente dez anos. O que eu vi entre eu e o pai dele na farmácia, o miúdo ainda mistificou, dizendo que tinhas visto o meu pai na farmácia, aquela vez que vinha com dinheiro para vir comprar medicamento, eu fiquei pasmado. Se você, na altura, só tinha um ano e sete meses, e você não estava cá em Luanda, estava no Ambriz, como é possível que você afirma que o teu pai vinha? Eu fiquei com dúvida, ele perguntei, teu pai vinha com quanto? Ah, vinha com 500, o 500 estava como? O 500 era papel, e aquele 500, o meu pai até agora não anda a gastar. E se você recebia aquele 500, não oferecia o medicamento do meu pai, você poderia partir perna no acidente e poderia ficar cadeirante. Então, como não recebeste o próprio 500, por isso que ficaste só paralisado com dificuldade de locomoção. Então, neste caso, quem comeu a minha mãe e o meu pai, me deu o feitiço, sou eu, para comer a minha mãe, e comi também o meu irmão ali. Tipo, quando falas comer, é como assim, como assim, comer, tipo, pega assim a carne, como é que é, põe na carne, no frigorífico, como é que é, comer assim, comer, é comer, no espírito ou comer na vida real? Espírito, espírito. É já matar. As duas pessoas morreram, mano. Sim, matar espiritualmente. Ele estava a usar termos de comer. E agora estamos a pedir para dar você, porque ele me chama papá. Estão a pedir para dar o papá. Me deram só uma semana para dar o papá. Eu vi que esse problema é um problema grave. Eles querem te comer. O coordenador do bairro, entretei a polícia, sim, eles querem me comer também. Isso é um problema grave. Convoquei a família. A família dele veio, chegou aqui, foi no sábado da semana passada, vinha, metemos o menino ali para explicar tudo o que ele estava vendo, o próprio pai dele, explicou e conversaram com o próprio pai do menino ao telefone, viva a voz, a família ouvi, e combinamos que o dia seria hoje, seria hoje para eles aparecerem. A minha família toda completa esteve cá, o camarada não apareceu. A família dele. Ui, 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 que tira de comer. Sim. Não apareceu junto com a família dele. Então, nós ficamos aqui sem saber o que fazer. E que praticamente, já perderam duas vidas. E que eu praticamente sou chefe de família. Eu tenho duas relações, tenho meus filhos para criar. São quatro anos nessas condições. E que praticamente, eu não tenho como resolver. O camarada fugiu. Ligamos para o meu filho. Tipo assim, tu és paralítico de que parte? Tipo, não andas? Membros de membros inferiores. Se eu estiver sentado na cadeira, não consigo locomover. Nunca caí, nunca tive nenhum acidente, nem nada. Do nada mesmo, apanhei uma febre e caí por essa independência. Já estive no Amércio Boa Vida, já estive na clínica do Prenda, já estive no Giraçoeira, fazer a recomendação de alguns exames, que é raixos da coluna lombar com preparação. Está tudo limpo, não tenho nenhum problema. É que praticamente o problema que tenho, estou é esse. Então, mandamos chamar a família do jovem, a família veio, o dia combinado para vir com a família dele hoje, o jovem não veio, desligou o telefone, nem a família dele aparece. A minha mãe foi lá, na casa do próprio jovem, da família do próprio jovem, a família do jovem, escurrasse a minha mãe, dizendo que nós não vamos vir aí, porque vocês sabiam normalmente o comportamento do Armando, porque estamos burros, como é que vocês não deram conta que o Armando era burladore, e que tipo de práticas que ele apresentava, já tinha tudo para vocês entenderem, que ele não é uma boa pessoa. Então, este problema, não é um problema para nós ficarmos assim, ele fugiu, eu tenho uma fotografia dele, tenho o número do telefone dele, então era para quê? O que eu muito mais quero é que ele se encontre com a minha família, e nós resolvemos esse problema, e ele me tira nesse problema que eu tenho, eu tenho muita família para sustentar, eu sou o primeiro filho da minha mãe, o único rapaz, nasci com sete meninas, das sete meninas, já perdeu lá uma, que é a minha irmã que ele comeu, junto com o próprio filho dele. Então, eu tenho muita responsabilidade que eu carrego. Quer dizer, quer dizer, quer dizer que se ele te pegar, você volta a andar, é isso? Bom, isso eu quero dizer o seguinte, segundo a tradição, ele tinha que me libertar, ele assumir, o que o filho dele estava lá, e me libertar desta situação? Porque quem não deve, não tem. Sabendo que ele não tem nada, não tem nenhum problema, ele teria tudo de aparecer com a família dele, resolver com a minha família isso, que o filho dele está a falar. hum, isso é meio complicado, mano, estou aqui a processar, quer dizer que se o seu camarada chegar até a ti, tipo, confessar os seus crimes, suas macumbarias, você está liberto, você vai andar? Sim, aquilo perca os valores. E ele não quer vir? Ele fugiu. E a polícia? Não quero vir, não quero vir. E a polícia disse que isso é um problema para resolver, a polícia disse que isso é um problema para resolver com o coordenador do bairro, e o coordenador do bairro, já lá fomos, disseram que vão passar uma declaração, para passar para ele, e que simplesmente ele, o menino, por confessar isso espiritualmente, lhe deram surra, o miúdo chegou a tempo de acordar com o cara bem inflamado, perguntamos o quê? Dizem que eu acordei com o cara inflamado, porque o meu pai veio me dar surras à noite, por eu confessar esse tipo de problema, e ele está a me insistir sempre mesmo que nós temos que comer, o mano Beto, que só é, ou então ele vai morrer, só tem uma semana. Oh! Se o menino, ele, sim, isso é que está querendo, quer dizer, eu não tenho medo, porque eu creio em Deus, se isso acontecer, porque Deus permitiu que aconteça, porque muita gente que tem passado por malícias, e que praticamente não tem poder de ficar a saber quem está a lhe fazer mal, mas o Deus me fez essa graça, eu não tenho medo, mas o que eu quero muito mais é minha família, se encontrar com a família dele, e acertar para ver se que coloca esses problemas no que é? No prato limpo, então a razão pela qual eu te chamo, a fim de que eu possa te entregar o número do mesmo, e também as fotografias dele, se puder colocar no ar, expandir a imagem do próprio jovem, é um jovem praticamente, altamente burlador, ele é feiticeiro, e também é burlador também, é burlador, ele é mente que trabalha em certos sítios, mentira que trabalha no giras, já trabalhava no girasole, trabalhava em motorista, não sei se da onde, enquanto que a vida dele é burlar, enquanto teve, quando ele ficou feita, ela é burladora ou feiticeiro? Ela é burladora, ao mesmo tempo é feiticeiro, porque quem está a mistificar, sim, tem duas profissões, o camarada, Tá, então, manda os dados aí, mas assim, é complicado, de verdade, não sei, manda os mamos no off, manda o número do camarada ainda, ele vai querer aparecer, mas é feiticeiro, feiticeiro nunca, é feiticeiro, feiticeiro, mora a São Juiz bem mal, acho que tens que, é numa igreja, mano, num pastor mesmo bom, que tem palma de Deus, mas não pode libertar, mano, não achas isso, porque assim, é feiticeiro, não vai aparecer, feiticeiro não se importa com a internet, ele é bruxo, ele voa, é mais banida, as imagens dele nas redes sociais, porque a minha irmã não é a primeira pessoa que ele faz a mesma coisa, dá-se contar que já são três miúdas que ele tem, com a minha irmã, faz-se três meninas que ele teve, depois de relações, que já não se fazem parte do mundo dos vivos, Oh, calma, 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 todas, todas as mulheres que ele se envolve com eles morrem? Sim, morrem, morrem. Ah? Sim, morrem. A tua irmã também morreu também. Não tem um paradelo certo. Sim. Agora, ele procura me fazer mal, segundo, porque eu coloco em base, ele tem relação com meu sobrinho. Por que eu coloco em base, ele tem relação com meu sobrinho? Porque ele não é uma pessoa de bom comportamento, ele rouba dinheiro, ele burla, tem histórias, burla a pessoa, vou te tratar de carta de condução, vou te arranjar emprego, eu tenho números de certas pessoas, com provas, que podem dizer aí que eles vão afirmar que essa pessoa já me fez isso, essa pessoa já me fez isso. Eu tenho números. Ok. Nessas pessoas que se queixaram na minha casa. Chegando a tempo de se queixar na minha casa, já estava preso várias vezes a minha mãe, na altura, quando estava com a minha irmã, minha mãe sortou ele, sem saber que ele é alguém que é bruxo. Pode ver? Agora, o próprio filho dele é biológico, a confiança das coisas da boca dele. Mano, isso aqui é complicado, mas é assim, eu acho que tens que chegar num, já que ele, já que está identificado o feiticeiro, eu acho que um homem de Deus, com o poder de Deus mesmo, dado mesmo por Deus, nada das misórias, esse espírito cai sem ele chegar mesmo. e é porque o poder de Deus é mais do que tudo. O homem faz, faz as coisas, mas Deus está acima de tudo. E quando Deus diz, e quando Deus diz, estás libertado, estás libertado, não importa em quantas maiambolas ele te fechou, te fechou em quantos paus, se Deus falou que estás libertado, estarás libertado, mano. Ok? Então, eu acho que, além de você confiar em Deus, tens que ir num homem de orações mesmo de verdade, para poder libertar esse espírito que está a te colocar paralítico. Já que disseram, identificaram o feiticeiro, o feiticeiro já confessou, só que ele tem que vir e ir até vocês, e abrir todo o jogo, para você voltar a andar, mas é para ele feiticeiro, né? E feiticeiro, não sei se vai aceitar falar as coisas como deve ser, feiticeiro é uma pessoa maldosa. Então, ao invés de esperar ele, tens que buscar a palavra, tens que buscar um homem de Deus, para poder te libertar dessas garras do Satanás. Amém, mano. Amém, mano. Deus vai te ajudar, meu irmão. Eu queria mesmo que quando ele poderia ver, até o nosso encontro junto com a família dele. É isso que eu vou dizer, ele está foragido, e quem pode procurar é a polícia, e conhecendo por experiência, um pouquinho assim, desse nome de bruxaria, e os feiticeiros não querem ajudar ninguém. Feiticeiro, 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 e a gente fez mal. A não ser que ele vai se arrepender. Mas ele vai se arrepender quando ele receber o fogo de Deus, quando a vigiar, quando interceder, quando quebrar as correntes, o que é que ele colocou na tua vida. Quando vocês colocarem o joelho no chão, orarem, quebrarem o mal que ele fez, ele vai aparecer, ele vai se queimar. Ok? Ele espera, ele vê, ele não vai vir. Porque não se combate feiticeiro com palavra, combate-se feiticeiro com a palavra de Deus. É só isso que ele tem medo, ele tem medo da polícia, ele é feiticeiro. Ok? Quando ele é agarrado, ok, está agarrado, mas quando ele está foragido, o que pode lhe alcançar é a palavra de Deus. O que pode lhe derrubar é o som de Deus. Isso vai lhe derrubar, mano. Ok? Tenha fé. Ok? Tenha fé. Você vai se curar. Você vai se curar. Ok? Passaste muitos anos na cadeira de roda, mas Deus vai te salvar. Vai te salvar. É, mano? Ok? Amém. Ok. Depois manda o resto da situação no QA, no off. É, mano? É, obrigado. Vamos todos orar por ti, é, mano? temos-me Say TV, button-se, e aí. Vamos lá,